21, o novo pedido deve ser feito até o final de julho, 31 de julho, é feito pela internet no site da Secretaria Estatual da Fazenda e o laudo que comprova o grau de deficiência vai ser exigido, precisa ter esse laudo. O documento é emitido pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo.